As associações moçambicanas H2N, Media Lab e TV Surdo assinaram na manhã do dia 20 de maio de 2019 em Maputo memorandos de entendimento com o PIRCOM, Programa Interreligioso contra a Malária, que visam estabelecer o desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação eficazes sobre a malária e outras doenças. Há coisas que talvez não conseguimos fazer da melhor forma individualmente, mas acreditamos que juntos vamos conseguir fazer da melhor forma. Para o PIRCOM, os memorandos representam uma mais-valia, pois permitirão promover, junto com as três organizações, diversas atividades e iniciativas para reforçar a sua intervenção na área da saúde. Este ato reflete o compromisso que o PIRCOM e Media Lab, TV Surdo e H2N têm em reforçar a comunicação para a saúde e contribuir para a prevenção de doenças e melhoria de qualidade da vida da população moçambicana. Em nome das três organizações, Felizmina Banz, diretora executiva da TV Surdo, prometeu mais trabalho e engajamento na redução do índice de prevalência de malária no país. Então, juntos vamos trabalhar para reduzir a malária a nível do país. Vamos trabalhar nas diferentes comunidades, nesta área de comunicação inclusiva, visto que também as pessoas com ciência também precisam dessa informação. Então, junto com a PIRCOM, vamos trabalhar. Na ocasião, o representante do governo americano congratulou a assinatura do memorando entre PIRCOM e TV Surdo Media Lab e H2N por ser um exemplo de colaboração e parceria entre organizações locais e reafirmou o compromisso de continuar a apoiar o governo moçambicano na prevenção, tratamento e nos esforços para a redução dos casos de malária. Gostaria de reiterar o nosso compromisso em continuar a apoiar e fortalecimento das instituições governamentais e da sociedade civil, nos seus esforços visando a melhoria de saúde e bem-estar dos cidadãos deste belo país. Já o diretor do Programa Nacional de Combate à Malária Moçambique, Baltazar Candrino, falou da importância da comunicação e acesso à informação na prevenção e combate à malária. E ao nós, hoje, havermos aqui esta assinatura deste memorando de entendimento, em que está junto TV Surdo, HD, H2N e Media Lab, sabemos que claramente estamos a corrigir, estamos a cobrir uma lacuna que nós tínhamos muito grande, que nós temos, que é a parte de comunicação para mudança social e de comportamento. Para além de promover a colaboração para a viabilização de projetos conjuntos que estejam alinhados com os objetivos estratégicos das organizações, os memorandos vão contribuir para a melhoria da comunicação e disseminação de mensagens de prevenção e tratamento da malária e outras doenças.